Fala galera do canal do Leoguina, hoje eu trago vocês ginástica, vamos falar da Cup Series, da grande final lá em Phoenix Claro, com certeza vai ser tensão do começo ao fim, ninguém vai deixar ninguém escapar, ninguém quer ficar longe do outro Queiro que ninguém vai fazer anticorrida, porque nós vimos quem fez anticorrida lá em Márcio, que ficou fora do final, né? Bom, vamos falar então desses 4 pilotos aí, dessa grande final da Cup Series lá em Phoenix, a nova casa da Nascar que vai ser realizada a final Vamos falar um pouquinho de cada coisa aí e com certeza vamos desinchar cada piloto, quais são as chances de cada um Só antes quero convidar vocês a se inscrever no canal e deixar nos comentários quem que você acha que vai ser campeão, pessoal Então deixa aqui nos comentários, vamos falar um pouquinho aqui, vamos bater um papo legal aqui Pode deixar também depois, tá? Mas como esse aqui é um vídeo preview, será interessante nos comentários aqui quem que você acha que é campeão O vídeo após, nós vamos falar aí quem mereceu, se mereceu, o que aconteceu na corrida, beleza? Bom, vamos falar então da final lá em Phoenix, corrida que acontece no domingo às 5 horas da tarde Quem tiver um compromisso, pessoal, pode adiar o compromisso, tá? Porque tem aí a Cup Series, vai assistir aí às 5 horas a Cup Series Certo, pessoal? Então vamos falar então agora dela, vamos começar falando dos participantes que está aqui para você do ladinho aqui Que é o Danny Herring, o Chase Elet, o Bredsker Zelosky e o Joe Logano Algum nome poderia estar aqui que mereceu, mereceu, merecia, merecia não, merecia estar aqui mas não está? Sim, talvez o Kevin Hart, tá? Mas devido aí a última corrida, ele acabou não merecendo, tá? E realmente ficou de fora, tá? Então assim, pessoal, esse caso de merecer aí, é muito complicado falar Até porque você tem que lutar a todo momento pela final, né? Que eu acredito que o Kevin Hart, que no começo ele foi mais tranquilo Porque ele largou bem depois que ele caiu lá para trás, né? Ele foi ali mais na Maceota, realmente para economizar um pouco o equipamento E depois as coisas não foram acontecendo da forma que ele queria O carro também não reagiu muito bem, né? Ele até tentou ali no momento de loucura aí, bater no Caio Busch para tentar Ficar com a posição e sim avançar Mas isso aí já é um assunto conversado, tá aqui para vocês aqui, pessoal Como que foi, tá? A corrida lá em Marte, tá? Onde que eu falo aí de como terminou os quatro finalistas, tá? E como que foi, tipo, o desempenho de cada um lá na corrida máxima, certo? Aqui vamos falar dos quatro, então, aí que realmente mereceu Merecido ou não, tá na final, tá, pessoal? Eles fizeram por acontecer, principalmente o Chase Elliott Já é o primeiro nome que eu quero falar O Chase Elliott, ele fez acontecer Ele lutou, né? Ele tirou ali no momento, deu uma certa tacada ali no Matrox Junior E tirou ali a liderança dele E ficou, fez uma belíssima corrida Corrida de gente grande, o Chase Elliott está na final, tá? Bom, vamos trazer então o tela cheio aqui para vocês Os resultados, os números de cada piloto aí Começando com o Danny Hellen, então São sete vitórias São 17 top 5 E temos aí também, pessoal 20 top 10 Realmente é um número muito bom o Danny Hellen O Danny Hellen aí que faz uma grande temporada também É um nome que Geralmente nós vimos aí O Danny Hellen com aquela grande mania De, às vezes, tem que fazer o resultado bom Tem que fazer as coisas acontecerem Mas aí as coisas acabam não dando muito certo para ele Mas tem aí o nosso amigo Danny Hellen aí Com a oportunidade de ser campeão Seguindo aqui então para vocês, pessoal O cara do lado aqui que eu já falei já muito bem dele Que é o Chase Elliott São quatro vitórias na temporada 14 top 5 E 21 top 10 Esse cara também faz Ele teve o seu momento ruim na temporada Mas depois ele cresceu e ficou Muito bem aí Eu acho que ele cresceu no momento certo da temporada O Chase Elliott E, claro, está aí na final Não vai me surpreender Caso esse cara for campeão Temos também aí o nosso amigo Brad Keselowski Com quatro vitórias também O Keselowski teve aquelas vitórias Herdadas Uma que foi em Bristol Quando o Joe Logano acabou Que liderava, acabou batendo Estava disputando posição lá Foi até que o Danny Hellen Lutando pela liderança Acabou batendo E o Keselowski ficou com a vitória E aquela vitória que o próprio Chase Elliott Optou em entrar nos pits Na bandeira amarela no finalzinho ali Ele optou em entrar pelos pits O Chase Elliott O Keselowski não quis entrar Ficou na pista e ficou com a vitória Lá da Coca-Cola 600 Então são quatro vitórias aí do Keselowski São 12 top 5 23 top 10 Certo, pessoal? E o Joe Logano O Joe Logano também Que fez um grande ano O Joe Logano aí com três vitórias 11 top 5 E 20 top 10, tá? Vamos falar então um pouquinho Dos números aqui Em Phoenix Quem já venceu o Phoenix O Joe Logano O Joe Logano venceu a corrida Esse ano, tá? O Danny Hellen venceu a corrida O ano passado E o Joe Logano também Já venceu em Phoenix também Em outras ocasiões Venceu lá também Lá em 2016, tá, pessoal? O Chase Elliott Não tem vitórias em Phoenix Assim como o Bracken Zellowski Também não tem vitória em Phoenix O Danny Hellen tem Que ele venceu a corrida Aquela corrida que decidia Quem iria avançar pra final Que o ano passado a final Era em Holmester Esse ano mudou Agora em Phoenix Então o Danny Hellen venceu Essa corrida E o Joe Logano Tá, pessoal? Ele foi vencedor Da corrida desse ano A corrida que É A segunda corrida Da temporada, né? De Phoenix Perdão, a quarta A quarta corrida da temporada, né? Lá em Phoenix No comecinho do ano Foi antes da pandemia Antes da padronização Da pandemia Certo, pessoal? Bom, vamos falar de cada número aí De cada piloto Né? O nosso amigo aí Danny Hellen Teve alguns momentos Que chegou a bater na trave Eu lembro Não sei se vocês devem lembrar Mas o Danny Hellen Lá em 2010, tá? Ele tava Ele chegou lá com a liderança Mas de repente O Greg Bifo bateu No comecinho da corrida No nosso amigo Danny Hellen E o Danny Hellen Acabou perdendo o título Pro Jimmy Johnson, tá? O Danny Hellen Não conseguiu recuperar Ele saiu Lá no backstreet Saiu rodando Na grama Rebentou tudo Uma boa parte do carro Remendou o carro Ainda bem que foi No começo da corrida Ele remendou o carro Mas depois No final da corrida Não teve um bom carro E o Jimmy Johnson Acabou ficar com o título Lá em 2010, né? O Chase Elliott, pessoal Falando em títulos Aqui do Chase Elliott Ele tá muito bem Ainda não chegou Nenhum momento aí Não faz a sua primeira final Não chegou nenhum momento aí Perto de lutar pelo título Mas, na minha opinião Chegou a hora De lutar pelo título Ele tá no momento certo De lutar pelo título Porque vem mostrando Um grande desempenho Tá? O Chase Elliott Então vamos Seguir aqui O barco, tá? Então o Keselowski Tá, pessoal? O Keselowski Já foi campeão Foi campeão lá Em 2012 Não sei se vocês devem lembrar Tá? Teve outros anos Que ele foi finalista Ele foi finalista lá Em 2017 Mas acabou não ficando Com o título também E chegou perto aí Bateu na trave também Em 2014 Quando ele nem foi pra final Mas foi o melhor ano De ele falando Em termos de resultados Tá? Lá em 2014 Pessoal Foram 6 vitórias no ano 17 top 5 E 20 top 10 Realmente fez uma belíssima temporada Mas não ficou com o título O Brad Cazelowski Seguindo então Aqui vamos falar um pouquinho Do Diologano Dos humos dele aí Das verdades Do Diologano Diologano que foi Vice-campeão lá em 2016 Foi campeão em 2017 Perdão Em 2018 O ano passado Ele não foi pra final Acabou não avançando Pra final O Diologano E esse ano Ele avança pra final Novamente Mas na boa Cada piloto aí Tem a sua peculiaridade Diologano e Deniheri Já venceram nessa pista Principalmente nesse layout Novo Eu acredito que são Dois pilotos Muito bons São pilotos que Realmente quando você vence Talvez você tenha Um bom momento Mas nós estamos Vivendo um momento Diferente Que é claro Não temos practice Não temos call of fire Temos só A hora da corrida Nós vimos Nós vimos Que esse negócio Durante todo Da temporada Que esse negócio De chegar já Direto pra corrida Talvez você não Consiga encaixar Uma boa corrida E um bom carro Você fica lá No meio do pelotão Você vai tentando Evoluir o seu carro Durante as paradas Mexe aqui Mexe com lá Mexe aqui Mexe com lá Mas nós sabemos Que talvez Não dê tempo De você andar Um bom carro Que você está Numa boa posição Pra você poder Atacar E fazer alguma coisa Pessoal Mas corrida é longa Tudo pode acontecer Certo? Bom Então eu acredito Que vai ser uma grande E belíssima corrida Eu acredito Que vai ser um duelo Incrível Entre esses quatro pilotos São quatro pilotos Que estão sempre lá na frente Estão sempre ali No top five Tá? Então vai ser É uma briga do começo Ao fim Desses caras aí Pessoal Ah, venceu o estágio Venceu o estágio 1 Venceu o estágio 2 Não vale de nada Tá? O que interessa É o resultado final Quando você receber A quadriculada Da corrida Você está à frente De os outros três pilotos Que lutam pelo título Com você Tá? Esse é o resultado Mais importante Pra mim, pessoal Eu vou fazer a minha aposta É muito difícil Eu fazer a aposta Publicamente Eu não gosto muito Mas a minha aposta Pra Phoenix Nesse final de semana É o Danny Haley O Danny Haley Que precisa De um título O Danny Haley Que precisa aí Tá precisando Dar uma volta por cima Aí relacionada A título Porque Lá em 2010 Ele fala que Muita gente ainda tem A fama que ele amarelou Mas ninguém Muitas pessoas Talvez não lembra Realmente o que aconteceu Na corrida Mas eu comentei aí Quando eu falei Do Danny Haley Então o Danny Haley Realmente precisa De um título aí Pra coroar O bom trabalho dele E essa evolução Que ele teve Nos últimos anos aí Fazendo belíssimas corridas Nessa temporada Então em 2020 Foi sensacional O trabalho do Danny Haley Tá? Os outros pilotos Merecem? Sim, merecem O Joe de Longano Já tem um título O Queselosso Já tem um título E o Chase Haley Pessoal Esse cara aí Vai ser um cara Que daqui uns anos Vamos colocar daqui uns dois anos Vai ser um cara Que vai ser imparável Tá? Com certeza Esse Chase Haley Vai dar muito trabalho Vai fazer história O Chase Haley Na Nasca Com certeza Certo, pessoal? Então essa é a minha opinião Acho que o Danny Haley Fique com o título E eu torço Porque o Danny Haley Fique com o título Certo, pessoal? É até a minha aposta aí Pra vocês Pessoal, então esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Voltamos Para falar Como que foi A final da Tuxilis Como que foi Da Tuxilis Como que foi Com certeza Da Tuxilis Vamos falar Em vídeo separado Vamos falar um pouquinho De cada categoria aí Beleza? E a Nasca, pessoal Última corrida do ano Já tá acabando Praticamente acabou Estamos aí Vou querer que vocês Vão estar assistindo Esse vídeo aí Poucas horas No início Da última corrida Porque eu vou deixar Para lançar no último dia Realmente Para não ficar muito bagunçado E com certeza Aquele gostinho De saudade Dos motores Rancando Realmente Já estou com saudade Já tá fazendo falta aí Já estou pensando O que eu irei fazer Nas minhas tardes De sábado e domingo No próximo final de semana Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo De hoje Um forte abraço Fique com Deus Deixe nos comentários Aqui Faça a sua aposta E até o próximo vídeo Cuide-se bem, pessoal E até o próximo vídeo